...metros de altura, 155 metros de comprimento, 25 de largura. Esse seria o tamanho da arca que Noé construiu para salvar os animais do grande dilúvio. Pois agora, nos Estados Unidos, é possível ver esse gigante de perto. Por lá, uma réplica da arca de Noé, construída seguindo as medidas bíblicas, virou atração turística. Qualquer criança conhece essa história. Foi escrita há mais ou menos 3 mil anos do livro do Gênesis. Deus mandou Noé construir uma arca, mas isso que você está vendo foi construído em 2016. Um projeto de 100 milhões de dólares acabou de ficar pronto. Esta é a nova arca de Noé. Dessa vez, ela foi construída no estado do Kentucky, bem no meio dos Estados Unidos. Tem altura de um prédio de 7 andares, o mesmo comprimento de um campo de futebol e largura de uma piscina semiolímpica. Esses ônibus levam os visitantes até ela. E hoje, nós estamos entre eles. A arca foi construída para ser uma espécie de parque temático. Então, você não está curioso para saber o que tem lá dentro? Logo que a gente entra aqui, a gente leva um susto com essas gaiolas, que são os lugares onde estariam os animais pequenos. A gente só ouve o barulho, olha só. Barulho de ave, barulho de cobra rastejando. É assustador logo de entrada. São caixinhas de som dentro de cada uma dessas gaiolas. Mas que parece real, parece. Noé aparece rezando logo depois. Parece um pouco menos real. Os criadores dessa arca dizem que usaram de liberdade artística para imaginar esse lugar em que a gente está agora, que é o lugar onde morava a família do Noé. Olha só, parece um hotel, o lugar onde eles faziam as refeições. E logo aqui do lado tem a cozinha, com um grande suprimento de vegetais, porque os criadores dessa arca também acreditam que naquela época a família do Noé era vegetariana, apesar de ter muitos animais dentro da arca. E aí começam a aparecer os animais. Um casal de ursos, um casal de cervos. Segundo os criadores da arca, muitos morreram depois que voltaram à terra firme. Era difícil que apenas um casal repopulasse a terra. Eles não acreditam que animais possam ter sido extintos pelos motivos explicados pela teoria da seleção natural de Charles Darwin. É a teoria mais aceita pela ciência e diz o seguinte. Na savana africana havia várias girafas. Na época de seca, as folhas mais verdinhas das árvores ficavam lá no alto. Então sobreviviam aquelas que tinham o pescoço maior. As que tinham o pescoço menor morriam. E essa característica ia passando para outras gerações. O pessoal que construiu a arca acredita no criacionismo. Que tudo e todos fomos feitos por Deus. Os animais da arca são todos de mentira. Um grupo de artesãos construiu as cópias fiéis. Todos eles, aliás, têm que ser fiéis. Acreditar em cada detalhe da história da arca. Todos os outros funcionários também. Tem que assinar um contrato em que atestam acreditar na história. Para trabalhar aqui, também é proibido ter outra religião. É proibido ser a favor do aborto. E é proibido ser gay. Mas olha agora dentro dessa gaiola. Aqui dentro fica a maior polêmica dessa arca. Dinossauros. Répteis voadores. Todos dentro da arca de Noé. Pelo que conta a Bíblia, a história da arca foi há cerca de 6 mil anos. Agora, a ciência acredita que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. E que seres humanos, como a gente, surgiram há 200 mil anos. Ou seja, segundo a ciência, um homem nunca viveu no mesmo mundo dos dinossauros. Quando o primeiro homem surgiu, eles já estavam extintos há muito tempo. Isso aqui nunca aconteceu. Mas o que pensa o pessoal que visita a arca e vê uma coisa dessas? Eu pergunto se esse homem acredita que havia dinossauros na arca de Noé. Sem dúvida. Eu pergunto se ele não acredita então no que diz a ciência. Eu acredito no que diz a Bíblia. E lá dizem que havia diferentes animais, incluindo dinossauros. Na arca, não trabalham só artesãos. Mas também especialistas que querem provar que essa é a teoria certa. O Nathanael é doutor em biologia genética pela Universidade de Harvard. Uma das melhores do mundo. E acredita no criacionismo. Muitos dos cientistas que acreditam na teoria da evolução nem estudaram o criacionismo. Muitos nem sabem que eu já publiquei artigos que foram validados pelos meus colegas. Para provar seu ponto, ele levanta uma questão simples. Todo mundo já deixou um pedaço de carne em cima da pia. Ele apodrece muito rápido. Como se explica os cientistas terem achado carne em ossos de dinossauros que foram extintos há 65 milhões de anos? Já o Alex Kellner é pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele rebate. O que geralmente ocorre é que toda matéria orgânica tende a se decompor. Porém, em alguns casos muito raros, você tem as possibilidades das condições ambientais tais que fazem com que molécula por molécula da matéria orgânica é substituída por minerais. A instituição que construiu a Arca nos Estados Unidos é, na verdade, uma organização que luta para que o criacionismo seja ensinado nas escolas. Eles querem que as duas teorias fiquem lado a lado e os alunos decidam em qual acreditam. É que aqui nos Estados Unidos, as escolas são proibidas de ensinar o criacionismo. Por isso, essa Arca de 100 milhões de dólares. Com uma estrutura desse tamanho, eles querem tentar convencer que é a deles que é a história certa. E você? Em qual você acredita?